Café e bebidas com café são coisas pra mim que são viciantes. Eu acho que já deu pra perceber que eu amo café, né? Os vídeos mais vistos aqui do canal são sobre café. Eu adoro café. Eu amo café. Eu não vivo sem café. Café é vida. O vídeo de hoje é sobre um espumador de leite. O Equity Box. Eu achei que o vídeo era sobre café. Essa discussão seu, hein? Calma, meus jovens. Eu não espumaria um leite à toa. Essa máquina tem a função de entregar um leite cremoso pra nós, assim como numa cafeteira profissional. Você já deve ter visto por aí um belo de um cappuccino com um desenho maravilhoso em cima, né? O chamado Laté Art. Mas hoje nós não vamos fazer essa arte aqui, tá? Eu nem sei fazer isso ainda. Basicamente, a máquina profissional injeta vapor nesse leite, tá? E o torna mais denso e cremoso. Logicamente, o processo de vaporização do leite é mais eficaz e mais completo também. É diferente dessa maquininha aqui. E também não existe um padrão fixo de como o leite deve ficar. Isso depende bastante da bebida que você quer fazer. Realmente é uma ciência. Mas eu não vou me aprofundar nesse assunto aqui hoje. Até porque no esfumador nós não conseguimos uma alteração no resultado. Muito diferente. Vai ser basicamente igual, todas as vezes, com todas as funções que ele tem. Então hoje eu vou testar o esfumador de leite da Hybril. Uma marca especializada em café. Uma marca chinesa. Inclusive é essa marca que faz essa máquina de café aqui, ó. Se você achou ela parecida com a da Filco, saiba que quem produz é a Hybril. E não a Filco. É um produto light label. Em outro vídeo eu falo sobre isso pra vocês. O esfumador de leite da Hybril custa algo em torno de 350 e 400 reais. E eu não fui taxado. Depois da vinheta eu falo tudo sobre ele pra você. Salve abridores de caixas, tudo beleza? Eu sou o Fabrício Teixeira e você está no Cutbox BR. Seja muito bem-vindo. Caso ainda não seja inscrito, clique aqui embaixo em inscrever-se e ativa o sininho pra não perder nada. Siga o Cut também lá no Instagram, que você me ajuda demais. E se você gosta do conteúdo aqui no canal, considere se tornar um membro. Além de ter acesso antecipado aos vídeos, você concorre a um brinde mensal. E agora bora pro unboxing. A marca segue um padrão de caixas. Todos os produtos que eu já vi dela são muito parecidos no unboxing. A caixa é toda de papelão fino, com a logo da marca, modelo e foto do produto. Além de algumas características sobre ele. Nas laterais temos mais algumas informações sobre o funcionamento e também um guia de bebidas com a quantidade de café, leite, espuma e água em cada bebida. Bem legal isso e na caixa é só. Abrindo ela, temos tudo muito bem embalado. Um manual de instruções bem completo. Uma escova para auxiliar na limpeza. A base, que é algo bem interessante, ela tem um cabo retrátil, que facilita bastante na hora de guardar. E no meio dela temos os pinos de energia. Muito bom! Então nós temos a parte do reservatório, que é sem fio, e é só encaixar aqui na base e usar. Quando estiver pronta a sua bebida, é só retirar do reservatório e lavar. A parte do motor, que é o corpo do reservatório, é de alumínio, com acabamento antiaderente. Facilita muito na limpeza. Dentro dele temos apenas o pino do motor, onde vamos encaixar o batedor. A marca envia dois batedores, são exatamente idênticos. É apenas um a mais para reposição. Temos ainda as marcações de quantidade, fique atento a isso, tendo em vista que o leite batido dobra de volume. A marca manda ainda uma tampinha com um anel de borracha para colocar na boca do reservatório durante o uso, para o leite não voar para todo lado. E ainda um anel com um bico direcionador, para ajudar na hora de tirar o seu leite e também não fazer aquela sujeira. Por fora o acabamento é muito bom. O corpo é de um plástico com acabamento raiado, que ajuda na pegada. Essa aqui é toda preta e temos outra opção na cor branca também. Na parte da frente temos uma plaquinha com a logo da marca e o botão de funções que é emborrachado, o que oferece uma maior proteção e vida útil, protegendo contra a umidade. Ela ainda conta com desligamento automático quando ficar sem uso por um longo período. Fique atento na hora da compra, tá? Nós temos dois itens que são bastante importantes. A voltagem da máquina, essa aqui está sendo vendida apenas em 220 volts, tá? E o pino também do encaixe da tomada. Compre no padrão europleu, que vai ser igual ao nosso. E atrás temos uma etiqueta com as funções que esse botão pode assumir, que são três. Nós podemos ter um leite, né? Uma espuma quente e mais espessa, clicando apenas uma vez. E lembre-se de colocar apenas 100 ml de leite. Nesse caso, o LED ficará estático na cor vermelha durante o uso. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E também uma espuma fria e espessa. Você clicando três vezes no botão, tá? E o LED vai ficar estático na cor azul. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então notem que além de bater esse leite, ela faz a vez de esquentar na temperatura certa, ideal. Porque você não pode ferver o leite quando você está fazendo essa vaporização, né? Essa espumação do leite. A qualquer momento você também pode cancelar o processo, é só clicar no botão novamente. Essa questão da espessura do leite e temperatura depende muito da bebida que você vai fazer, tá? Então no manual nós já temos algumas dicas de bebidas que você pode fazer utilizando esse espumador de leite, tá? Tanto quentes quanto frias. Bom, o ideal é que você utilize o leite integral com pelo menos 3% de gordura e que ele esteja gelado, né? Direto da geladeira. Pessoal, aprovadíssimo, tá? Pra você que curte uma bebida quente, gelada, um café, um cappuccino, esse produto é o ideal e é muito prático, tá? O link, como sempre, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Mais uma vez eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui e tchau!